Que foi morto com 10 tiros. Esse crime aconteceu hoje de madrugada no bairro do Cristo Redentor, aqui na capital. Foi na avenida da Fraternidade. A vítima foi identificada como Anderson Soares Pessoa. Segundo a polícia, pelo menos duas armas foram utilizadas nesse crime aí. E a autoria e a motivação ainda não se sabe. A polícia está investigando esse crime, então, que aconteceu durante a madrugada. E os assassinos não pouparam balas, viu? Porque a vítima foi bastante alvejada e duas armas foram usadas aí nesse crime. Um adolescente de apenas 16 anos. E um homem de 47 anos foi morto a faixa.